Quem me quer morto? Todo mundo que te conhece. Diga boa noite, Arlequina. Boa noite, Arlequina! Já vi por que o Bruce gosta de você. Gosta? Gosta mesmo? Que tal um abraço do macaco? Acho que vou só te matar. A ordem deve prevalecer. Você precisa mesmo de uma trepada. Olha pra cima, moleque. Foco já em... O que você acha que tá fazendo? Batendo nos dois ao mesmo tempo? Perde significa avançar. Meu punho significa parar. Depois disso, vamos tomar uma. Promete? Como isso vai acabar? Sou psiquiatra, não sou vidente. Quero fazer carinho nessa barriga felpuda. Não sou esse tipo de gata. Aprendeu a lutar nos videogames? Não me insulte.